Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Victor Leite, como vocês já sabem aí Eu sou o Mildonis da New Old Man e hoje a gente vai falar um pouco sobre estilos de Barbie espartana e várias inspirações pra você, cara! Vamos lá! Então rapaziada, a gente já falou algumas vezes no canal sobre qual é o estilo da Barbie espartana mas vale sempre lembrar, a Barbie espartana tem o foco no queixo então ele é mais aparado aqui nas regiões laterais e na parte do queixo ele tem bastante volume tem algumas variações para a espartana que tem muito a questão tanto do volume de barba que você tem quanto o comprimento dela, então ela pode ser espartana sendo um pouco mais curta e sendo um pouco mais longa sempre sendo com bastante volume no queixo, como eu disse, e o corte mais quadrado então você tira mais aqui, mas você deixa ele bem quadrado e angular diferente, por exemplo, da Barbie viking, que também tem um volume mais no queixo só que não tem essa pegada super quadrada e super bem cortada a questão da manutenção da barba, cara, é... você, infelizmente, tem que ser pequeno barbeiro porque depois de mais ou menos duas semanas, a três semanas a sua barba vai perdendo essa característica legal desse desenho quadrado então é sempre legal ser no barbeiro uma vez por mês, mais ou menos uma vez a cada três semanas, para conseguir fazer com que ele volte o corte normal dessa forma um pouco mais quadrado como eu disse, você pode fazer ele tanto um pouco mais curto, quanto um pouco mais comprida e também você pode variar a questão do volume se você tiver uma barba muito volumosa, é legal você fazer a barba um pouquinho mais comprida para aqui ficar um pouquinho mais cheio e você conseguir podar ela certinho agora, se você tem a barba um pouco mais falha no queixo aí eu recomendo que você use uma barba espartana também que a gente vai mostrar aqui nas inspirações de fotos só que um pouco mais curta, porque nesse caso, você deixa ela mais rente para ficar menos aparente sua falha e deixar mesmo o volume no queixo fazendo só a parte quadrada bem aqui rente ao seu maxilar se liga aí nas fotos de inspiração, cara E aí rapaziada, gostaram das fotos? espero que tenham gostado do vídeo era mais feliz para vocês pegarem várias inspirações e as variações da barba espartana que realmente é uma barba que mais está na moda e que mais está ficando legal na galera cara, se você tem o rosto aí redondo, também é muito aconselhável para você conseguir alongar mais o seu rosto mas também se você não tiver o rosto mais redondo, também fica bem legal, cara não esquece de seguir a gente nas redes sociais e acessar nosso site, tem mais fotos muito legais para barba, para cabelo, para tatuagem, tem acessórios tem muita coisa bem legal lá, cara não esquece também de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo para dar aquela moral que é muito importante para a gente, cara valeu!